Justiça manda despejar inquilino de casa do Cugu Liberato a pedido de herdeiros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia do dia. A irmã do apresentador entrou com o processo de despejo contra inquilino que deve R$ 115 mil de aluguel. A Justiça de São Paulo determinou a expedição de um mandato de despejo a pedido de herdeiros de Cugu Liberato. O inquilino deve cerca de R$ 115 mil de aluguel atrasado de um loteamento no município de Santana do Parnaíba. Em São Paulo, o pedido foi feito pela irmã do apresentador, Aparecida Liberato, que é também a inventariante do espólio. A Justiça acatou o pedido no fim do mês passado, considerando que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. A solicitação foi feita com tramitação prioritária urgente e o inquilino tem até 15 dias após a citação para apresentar sua defesa. O indivíduo também só poderá evitar a rescisão da alocação e impedir a desocupação se fizer um depósito judicial que contemple toda a dívida cobrada pelos herdeiros de Cugu. De acordo com a planilha de cálculo anexada no processo, o inquilino está desde julho de 2019 sem pagar o aluguel de cerca de R$ 3 mil, com juros e correções. O valor ultrapassa os R$ 100 mil em 2022. Gugu Liberato morreu em novembro de 2019 e, desde então, sua família vem brigando pela divisão dos bens de deixados por ele. Gugu Liberato, um dos apresentadores mais respeitados da televisão brasileira, morreu de forma trágica e repentina no dia 21 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade. A notícia chocou todo o país e pegou muita gente de surpresa, já que o jornalista sofreu uma queda em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, quando subiu ao sótão para fazer um reparo no ar-condicionado da residência. Muito obrigado por assistir. Desde já se inscreve e deixa o seu like. Até mais.